A Maria Lúcia possa levar pra Moema 600 reais. Ora, 600 reais é uma ótima oferta, mas ainda há quem do que precisamos. Quem dá mais? Quem dá mais nessa oferta? Acabou que chega a polícia, que eu vou ser preso. 600 reais, eu gostaria que vocês se apressassem, porque eu já escutei um barulho da sirene. Por favor, 600 reais, a última oferta do Paulo. Paulo, vocês estão...